Música Vai treinar pra lá, moço Não vai dar pra treinar aqui não, cara Vai pra lá, meu Deus do céu Salve família Tranquilidade, começando mais um vídeo Aqui neste canal lindo, gostoso E maravilhoso E hoje é dia de aprontar, hoje Thalitinha Está pro crime e vocês vão entender O porquê, primeiramente se você é novo Aqui no canal, já chega se inscrevendo Muito like, quero muito, muito like Mesmo nesse vídeo, e não esquece De acompanhar a gente nas redes sociais, assim que o vídeo acabar O link está aqui na descrição, então o vídeo acabou Já fala, mano, você que está ali Eu vou seguir o Leandro e não tem mais Tá? Família, é o seguinte Tem uns dois minutinhos mais ou menos, acho que nem tem isso tudo Que o Leandro saiu daqui, e quando ele Saiu, eu estava aqui, ó Deitada, de calça E reclamando de frio, mano E aí quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa Que tipo de surpresa, Thalita? Quando eu chegar aqui, eu vou estar com roupa de academia, mano Porque pra quem não sabe também Eu estou fazendo exercício em casa Já tem uns dias, né Como a gente está sem carro e tal Não tem como ir pra academia Então eu estou fazendo exercício em casa mesmo Cuidando em casa E aí eu vou começar, tipo assim Vai ser uma surpresa, não vai porque ele sabe que eu estou fazendo exercício Só que aí eu vou começar a provocar ele com uma roupa de academia Vou começar a jogar a roupa pra cima dele mesmo Ele fica falando, mano, você acha que está dando resultado? O que você acha? O que tem que melhorar? Eu vou fingir que estou fazendo agachamento na frente dele Mano, vocês vão ver Então assiste até o final Não perde o vídeo Deixa muito like, tá bom? Muito, muito like mesmo, fechou? Então é isso Eu vou trocar de roupa e já volto com vocês Família, estou pronta, tá? Já estou com a roupinha aqui leve, folgadinha Colgadinha pra fazer os meus exercícios Ó, de shortinho Tudo Mano, estou na bala, né? Pra não falar assim Então é isso Vou só esperar o Leandro chegar aqui agora E vamos ver o que ele vai falar Comenta aqui embaixo o que você acha que ele vai falar Que eu vou estar lendo os comentários Tá bom? Então é isso Vou posicionar a câmera e já vou ficar aqui esperando ele Tá? Família, é o seguinte Leandro está chegando ali que eu estou vendo A gente conversando com o irmão dele Então já vou ficar aqui na posição que ele vai pro crime, né? E aí vamos ver Vamos ver o que ele vai falar Já comenta ele, não esquece Ô Ô Oi Demorou, ué? Não gostou, adivinha? Hum A ração O que? Aumentou De 350 para 380, fi Isso tudo 30 reais só de uma vez É igual a da dona aquela vez também, né? 30 quanto, fi? Só de uma vez, tá doido É muito, né? E esse é refrigerante? Transforma-me nela Oxe, agora você não é fitness, né? Não bebe mais guaranazinha Não, é só comprar 4,0, ué Não pode não? Oxe, você não tem O que foi que você ficou quando eu saí do que você tava? Nossa, mano Mó frio Não vai levar uma bolsa de frio não Falei, que frio é esse amor? Tá sentindo? Aí eu achei que você já tá quase sem nada Eu não sou fitness Você acha que vou ficar deitada? Eu vou malhar, fi E agora você não tá frio mais não? Vou esquentar, ué Você pode me esquentar É você que sabe, né? Se você quiser, eu tenho Se você não quiser, eu... Você vai malhar agora? Dá um beijinho Mas agora, velho Agora O que você quer? Ai, por que eu não posso não? Você vê? Volta aqui, quer? Tá ficando quente nesse lugar? Não, agora você quer me dar Depois você tá quente Não quero não Ei Eu preciso te dar sua ajuda Pra quê? Vem cá, ué Liga Oxi Oxi O que é isso? Eu creio Ahn É... Você acha que tá dando resultado? Que resultado em quê, cara? Na minha no meu treino É, assim? Desse jeito? Lógico, né? Não, cara Lógico que você vai ter resultado até demais Não, vida É sério É que eu ia levar pra Como é que você fala assim? Ah, amor Tá dando resultado pro meu treino Tem que ficar normal, né? O quê? Não tá feio? Assim, não tem que eu não saber Se tá dando resultado, não Como que eu vou? Normal Porque o pé Vira de lado assim Normal, tá ligado? Nem é assim de ficar empinada Cê daqui não Cê vê, né? E aí, então? Não, cara Nem é assim que você vai ver Se tem que ter resultado, não, amor É assim, então Cê é louca, né? Nem é assim, vida É normal pra ver Se tem que ter resultado, não é? Não, mas eu quero que você vá Não, mas nem assim, né, filha Nem é assim que você vai ver resultado Só é amor Ó Vem aí Cê é louca Nem é assim que você vê resultado, não, cara Até pronto Você vai fazer o que agora? Você vai treinar? Eu tô querendo saber a sua resposta Ué, eu já falei que tá dando resultado Mas nem é assim que você mostra pra mim, não, cara É bom Você quer mostrar como vai? O quê? É o jeito que você quer mostrar pra mim Assim, não Não é assim? Não é assim? Minha filha, assim não É assim, é o jeito que você vai ficar sabendo a minha dona, não? Como assim? Nada Como assim? Assim que eu vou ficar sabendo se tava dando resultado? É Mas já falei que tava Ontem mesmo eu falei que tava dando resultado Você tava treinando Que horas? Que horas? Nem não Fala de novo aqui no meu ouvido Então eu vou poder ver Ih, sai fora, passa Vai treinar então, vai Tá dando resultado Não, mas direito Tá dando resultado, cara Bem baixinho, fala bem baixinho Vem, cara Eu vou ficar em pé agora, normal Vem, cara Só pra tu ver Você tá dando resultado Fica em pé Aqui, cara Fica É só pra ver se tá dando resultado Deixa eu ver Meu Deus do céu, cara Eu tenho a cada coisa, mano O quê? E aí, eu quero fazer um abraçamento Sai fora Deixa eu falar um negócio pra você Fala Deixa eu falar mais Abaixa a perna Abaixa a perna Abaixa a perna O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai levar? O que que você vai levar? O que você vai levar? O que você vai levar? O que você vai levar? É o seguinte Eu quero fazer agachamento Tipo, só agachamento hoje Só que eu quero fazer diferente Como eu tenho? Você fica aqui embaixo Eu vou agachando Pode ficar uma hora, duas, treinando, né? Ah, tá Aí você quer? Ah, meu Deus Ei, aí você quer? 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 Vamos, então? Boa, não sei se eu vou treinar hoje também Não sei se eu dou uma treinada O que que dá? Acho que eu vou treinar hoje também Você que sabe Pode vir treinar também Se você quiser Sim Cara, vamos Que vamos, cara Não é assim mesmo Não vou treinar Não vai treinar você Vamos Sai de fora Família, é o seguinte Já passa mais Até um tempinho já E eu fiquei aqui no quarto Eu botei pro quarto Fiquei de boa E aí o Leandro tá lá na sala O que que eu vou fazer? Eu vou chegar lá E vou tentar desconcentrar ele Ele tava mexendo no celular Acho que ele tá jogando Sei lá o que que ele tá fazendo E aí eu vou tentar desconcentrar ele do celular Começa a fazer agachamento Vou meter o louco real mesmo Pra não poder ver o que ele vai fazer Tá vendo que tá dando certo, né amor? Então Aprende, minha vida Aprende É isso Vou dar uma vez Posicionar essa câmera ali E aí eu já volto com vocês Tá bom? Então já deixa o like Pelo amor de Deus E também comenta ideias de vídeo aqui Pra poder Eu tá trazendo pra vocês Tá? Então é isso Eu vou Mano, eu vou pegar a vassoura Vou falar que eu vou fazer agachamento cabuloso Pra poder ver o que ele vai falar Olha aí, véi Tem como não, moço O que foi? Vou treinar aqui Ele tá no calor Mas você nem tinha começado a treinar ainda Então, mas ela tá calou Também tá calou Eu vou ficar lá Eu tô esperando o meu dinheiro Caiu aqui, véi E o tudo até agora não caiu Deixa eu ver aqui Eu vou ser Não, é só eu tá aguardando aqui Ah, agora Sai fora Eu acho que tá fazendo Eu vou fazer um agachamento O que você acha? Não, moço, filha Vai lá, irmão Tu vai estar aqui Quer ficar olhando Ou você vai lá pra dentro? Não, eu vou ficar aqui, véi Vai lá pra dentro O que eu vou fazer? É sério Não, eu vou fazer essa agachamento Pode começar? Pode Então, boa Olha o sofá aqui me atrapalhando Chega pra frente, filha Ah, tá Meu Deus do céu Não, vai continuar Mano, você quer treinar Você tem que treinar Não vai ficar falando comigo Não, não fica Não, vai precisar rir, véi Rindo Tô nem te olhando direito Ai, irmão, tá muito sem graça Desse jeito aqui que tá ruim Pega a coisa lá da vassoura pra mim Pega a vassoura Aqui, ó Não, não, não serve demais Vai tirar o cabo da vassoura Tem que ter Não dá, não Cadê o pé que você tava treinando? Eu não sei se você guardou Como é que é? Vem cá, me ajuda aqui a colocar É assim mesmo É? Só aqui ou só desse? Mas só que você encarga nem de mãe Só tá só Eu sei, mas vai ter que ser assim Você guardou as coisas de mim Vai treinar pra lá, amor Não vai tá treinando aqui não, cara Vai pra lá, meu Deus do céu Por que você treinou pra lá Quietinha, pá? Porque lá tá calor Você vai ficar parando toda hora Olha, você já tá parando Você não adianta nada É só você ir pra lá, ué Por que você não vai? Porque lá tá calor Vou ficar suando muito lá Meu Deus do céu Não, é pra lá, vida Nem se eu adivinhar É pra lá É pra lá, vai É pra lá Não, é pra lá É pra lá, mano Tem que treinar pra lá Você quer treinar ou você quer fazer outra coisa, filha? Não, falando de pra você ficar embaixo Você quer treinar ou você quer fazer outra coisa? Cara, eu tô treinando Não, vai treinar pra lá Sai fora Vai treinar pra lá Vai treinar pra lá Sai Eu te bati Vai treinar pra lá, cara Não, é espetáculo Sai, moço Não, é? Tá vendo tudo errado, mano Então vem cá, vai me ensinar Vem cá Não, 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 não Não vou ensinar, não Já ensinei já várias vezes Já ensinei várias vezes, né? Não, não vou ensinar, não, mãe Então tá, então vou te ensinar aqui, vai Isso daqui Para de ficar me olhando Oxi, você tá aqui Como é que eu quero que eu feche o olho, é? Não sai fora, mano Não é assim que se treina, não Cara, vai treinando Olha o canto aí todo Não, olha o cantinho Olha o cantinho que você treina Vai ali, rapidão Faz umas duas aí pra você ver que é bem melhor Aí, ó Isso, mano, faz aí Não tem espaço não Não tem espaço aqui Não tem espaço Então, vamos lá Não quer treinar não Você quer ficar de graça, quer ver caro Por que eu quero ficar de graça? Só pode Por que é o espaço ali pra você treinar Você quer treinar em cima de mim? Não, quer treinar aqui? Você que não Olha o coisa aí Vai quebrar o chão? Vixe, eu esbrei o Hulk agora Dois agachamentos que eu dei aqui Vamos Sai fora Mestre daqui, pô Não, cara Vai sozinha Vai aqui um pouquinho Tá pegando aqui na minha perna Ai, ai Levantar aqui também Você pode dar pra levantar mais Já sei Nossa, sai daqui, cara Meu Deus do céu Você que tá chato Você que tá chato Sai daqui Você que tá chato Vai treinar pra lá você, ué Você não vai treinar aqui não, filho Você quer treinar minha frente Você que treina na igreja Você que quer treinar vai prová-lo Então deixa treinar Não vai prová-lo Sai fora Sai fora Tira o pé Não, tá até 10h30 agora Você não quer treinar aqui Você quer ficar fazendo graça? Eu não posso fazer graça também, não Então você fala que não quer treinar Você fala que você quer fazer graça Meu Deus Posso fazer mais nada agora Que é mandar, hein O que eu vou fazer Quem não quer treinar o que, Leandro? Bora, vai, vai Sai fora doido daqui Sai fora doido Sai fora doido Eu quero até ver esse vídeo aqui Vamos ver seu cara É sério, filho Meu Deus do céu, cara Olha os vídeos que você faz, cara Até parece que você não gosta Deixa eu ver que você tá gostando Os vídeos que você faz Você tá assim? Uxa, eu tô normal Tá, normal Tô vendo Então é isso Pede o like pro rapaziada Senão o vídeo vai ficar grande Muito like, tropa Muito Vai, tá bom Tchau, tchau